Eu quero ouvir o time Isabela e Nogueira! Alô, dona Jaqueline, pra você e a nossa linda cunhã. Isabela, Isabela, guerreira! Isabela, Isabela, não venha! Isabela, Isabela, guerreira! Isabela, Isabela, Toteira! Cunha, Paraga, Isabela! Onde o sol da noite, reverenciado pelo povo vermelho É racionalidade, a diversidade amazônica A mulher entrega essa vida, a força da mulher que se prepara pra lutar Com caixas maragães, o povo chama a Bela pra dançar Cunha, Paranja, tu foi garantido Com sonho renovado e reina da nação vermelha e blanca Todas as tribos, é festa na aldeia A deusa reverendo a luz da noite para o grande retoar O povo vibra na dança da cunhoto que levar Cunha, 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 C CHG Isabela Guerreira, é a cunha-faranga da nação vermelha, E aí canta e magia do povo da aldeia, a Amazônia te chama pra dançar. Isabela Nogueira, Isabela Nogueira, nossa cunha, linda, maravilhosa. O sol da noite é merecilhado pelo povo vermelho, É racionalidade, a diversidade amazônica, A floresta é que essa vida, a força tá muito é que se prepara pra lutar, Com flechas, maracás, o povo chama a vela, eu quero ouvir galera, canta aí, vai! Cunha-faranga, tudo foi garantido, Com o sonho renovado, guerreira da nação vermelha e branca, Mas ó, eu quero ouvir, vai! Cunha-faranga, tudo é festa na aldeia, A deusa reverbera a luz da noite para o grande ritual. Pobo vibra na canta, cunha-faranga da nação vermelha, E dá pra dançar e vem. Cunha-star paniada, tudo é festa na aldeia, E dá pra dançar e vem. A majzônia te chama e sabe a vela, E dá pra dançar e vem. É racionalidade, tudo é fantasma e branca, É incanto e magia do povo da aldeia, E dá pra dançar e vem. A amazônia te chama pra dançar e vem. Amazônia te chama Isabel e Moqueira É Cunha, Baranga da Nação Vermelha É Encanto e Magia do Povo da Alteia Amazônia te chama pra dançar Isabel e campeão do BBB